Pica-Pau, o Safadinho Repertório novo do Safadinho Essa aqui vai pra toda vaqueirama É mais uma, moça Eu já tomei ciroque, uísque Red Bull Cachaça de vaqueiro é uma dose de pitú Eu já tomei ciroque, uísque Red Bull Em festa de vaqueiro Tem piseira e tem pitú Tem piseira e tem pitú E minha estúdio, gravando tudo ao vivo Mais um do Safadinho Eu vou descer pra vaquejada Vou curtir no caminhão Ver vaqueiro derruba a boi E cair na curtição Quando eu chego na festa Sou muito avistado Pego logo uma morena Já tem loira do meu lado Tomei várias cachaça, cerveja, uísque Red Bull Mas a morena ficou louca Foi na dose de pitú Tomei várias cachaça, cerveja, uísque Red Bull Em festa de vaqueiro Tem piseira e tem pitú Eu já tomei ciroque, uísque Red Bull Eu já tomei ciroque, uísque Red Bull Em festa de vaqueiro Tem piseira e tem pitú O nome dele é pica-pau Chama no piseiro Eu vou descer pra vaquejada Eu vou descer pra vaquejada Eu vou curtir no caminhão Ver vaqueiro derruba a boi E cair na curtição Quando eu chego na festa Sou muito avistado Pego logo uma morena Já tem loira do meu lado Tomei várias cachaça, cerveja, uísque Red Bull Mas a morena ficou louca Foi na dose de pitú Tomei várias cachaça, cerveja, uísque Red Bull Em festa de vaqueiro Tem piseira e tem pitú Eu já tomei ciroque, uísque Red Bull Cachaça de vaqueiro É uma dose de pitú Eu já tomei ciroque, uísque Red Bull Em festa de vaqueiro Tem piseira e tem pitú Eu já tomei ciroque, uísque Red Bull Cachaça de vaqueiro É uma dose de pitú Eu já tomei ciroque, uísque Red Bull Em festa de vaqueiro Tem piseira e tem pitú Eu já tomei ciroque, uísque Red Bull Cachaça de vaqueiro É uma dose de pitum Eu já tomei ciroc e uísque e Red Bull Em festa de vaqueiro Em festa de vaqueiro